E agora atenção, sobretudo aos jovens, se está aí em casa e se tem aí a sua filha, o seu filho, os seus netos aí por perto, diga-lhes que isto que se segue interessa. Interessa a todos, porque eles têm muito ritmo. Os meus próximos convidados, e são muito cativantes, são cinco jovens que estão a começar a dar que falar, formam a mais recente boys band portuguesa, preparam-se para lançar o primeiro trabalho discográfico, já agora nos próximos dias, dia 28 de outubro, para ser mais precisa. E antes disso, vamos ouvi-los aqui mesmo no palco do Boa Tarde, são os No Stress. Eu não sei o que dizer, já dei todos os sinais, sabes que os meus olhos falam demais, e se tu não quiseres ler, o que se quer o meu olhar, é porque tens medo de te entregar. Bate, bate o coração, mais forte do que a razão, tu sabes que eu estou perdido por ti, Dizem que estou a sonhar, e eu não quero acordar, e ver que te perdi. És tudo para mim, se o que queres eu sou teu, não me deixes assim, a um passo do céu, não consigo ficar longe de ti, a vida só faz sentido se estivessem aqui. Porque finges que não me deixes, como estou a sofrer, eu dava tudo para não te perder. O que eu sinto por ti, não se pode explicar, é amor de verdade e não vai acabar. Bate, bate o coração, mais forte do que a razão, tu sabes que eu estou perdido por ti, Dizem que estou a sonhar, dizem que estou a sonhar, e eu não quero acordar, e ver que te perdi. És tudo para mim, se o que queres eu sou teu, não me deixes assim, a um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estivessem aqui. Eu não posso esquecer, a primeira vez que te vi, Tu passaste por mim, e sem querer eu sorri. Como se o tempo parasse, por causa de ti. És tudo para mim, se o que queres eu sou teu, não me deixes assim, a um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estivessem aqui. Tu és tudo para mim, se o que queres eu sou teu, não me deixes assim, a um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estivessem aqui, a um passo do céu. Bom, bom, bom. Olá, muito bem-vindos. Olá, muito bem-vindos. Começo por falar aqui com o Daniel, não é? Daniel, então como é que nasceu aqui esta banda? Vocês já se conheciam ou não? Alguns sim, outros não. Tínhamos amigos em comum, mas fomos todos a um casting, e pronto, ficávamos para nos conhecer aí, fomos todos aceitos. Já sei que alguns de vocês são desportistas, não é? Agora não há muito tempo para isso. Não, não, não. Temos muito trabalho. Vocês estão entusiasmadíssimos com este primeiro disco, mas já têm fã. Já, já temos. Já têm fã. E queríamos agradecer principalmente as fãs que nos acompanham no Facebook e no Twitter, e agora estamos a começar a acompanhar mais pessoalmente o Facebook, e queríamos agradecer a todas as fãs que nos têm acompanhado. Portanto, este é o primeiro single, eles já estão em marcha, agora é o álbum. O que é que este álbum tem? Nós ouvimos esta, o que é que há mais? Tem músicas que aparecem talvez um bocadinho todos os estilos, e que falam também de amor, de amizade, relacionamento, e também uma mensagem que é o no stress, o modo de vida que nós também todos acabamos por nos relacionar. E achamos... Mas vocês têm... Eu sei que vocês chamam no stress, mas têm que estar preparados, porque isto de estar numa boys band, isto dá um certo stress, vocês depois vão ter muitas solicitações. Vocês não se conheciam todos, mas há um bom entendimento, só pode, não é? Há muito, damos todos muito bem. Apresenta-me, faz favor, o resto dos elementos da banda. Eu sou o Tiago. Eu sou o Cláudio. Daniel. James. E Walter. Estão a ver, não são espetaculares, são simpáticos ou não são? Sim! Portanto, entusiasmadíssimos com isto, não é? Muito entusiasmadíssimos, sim. E a família, o que é que achou? Está a durar, estamos todos a apanhar, sim. E vocês acham que os pais têm que ir aos concertos, ou não? Ou acham que não é bem a onda, que vocês não querem lá os pais, e se calhar não é... Já falaram com eles sobre isso? Sim, têm que ir, sim. Têm que ir, claro, têm que ter todo o apoio. Uma salva de palmas para os no stress. Tudo bom para vocês, obrigada por terem vindo. Sim, sim, Daniel, sim, aqui. Estão a fazer mais uma coisa. Espera, espera, espera que o Daniel tem aqui mais uma mensagem. Como foi dito, o nosso álbum vai ser no dia 28 deste mês. No dia 8 vai haver uma festa de lançamento no Paradise Garage. E quem comprar o álbum tem um convite direto para ir ao nosso lançamento, ao concerto de lançamento. Por isso, aprecem-se. Oh, Daniel, obviamente que esta mensagem tinha que ser aqui dita, era o que faltava, não é? Ao vivo, vocês viram um bocadinho, imaginem o quê? Claro, portanto, é outra coisa. Obrigada. Obrigada.